Alô pessoal de Campo Belo, nós somos da Destaque. Venha adquirir seu certificado da sorte conosco e ajude o Centro de Oncologia de Alpenas. Eu sou o Giuseppe, da loja 3B do Mercado Municipal de Guaxupé. Pela segunda vez em seguida saiu mais um prêmio contemplado aqui comigo. Oi gente, eu sou a Gíngua. Eu sou a Tama. Então, eu sou a Gíngua da Sorte. Vamos falar que saiu mais uma premiada, aqui no Rio de Janeiro, na Leste, em Poços de Caldas. Ficamos de Têmio da Sorte, então vem adquirir o Supertela Premiado. Vamos ter quente. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aninha. Eu venho no Supertel da Sorte e em frente ao padarinho Pão Doce, em Poços de Caldas. Essa semana saiu mais um ponto de aula do Clique no Têmio da Sorte. Venha adquirir a sua. Meu nome é Sirleli, sou aqui de Poços de Caldas, do Pairro do Cariota. Essa semana saiu R$ 1.000,00 premiado aqui. Vem comprar comigo, porque aqui é perfeito. Já foram quatro. Mas vem comprar aquele jeito. Eu sou Biana, de Santa Rita do Sapucaí. Trabalho ao lado do Bolto do Brasil. Já vendi 45 prêmios. Venha você ser o próximo. Aqui é a Dulce Mária, de Santa Rita do Sapucaí. Eu vendo Minas Cap ao lado do Supermercado Alvorada, de terça a sábado. Essa semana vendi um Gira Minas. Aqui é Rosângela Reis, vendedora Super Minas Cap, Santa Rita do Sapucaí. Já vendi oito premiadas. Eu sou a Rosângela Reis, aqui de Verdinha. Vendi mais um Gira Minas do Rio do Tadeu. Intervando 27 prêmios. Vem sempre comprar de mim, mas eu sou pergente, hein?